Vamos multiplicar a natureza? Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a mais nova uva que está fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para mim, a melhor uva que eu já comi até hoje, tá? Que é a uva zafira, conhecida como uva dedo de moça, gente. Mas antes de apresentar ela para vocês e mostrar que uva que é essa, pessoal, já peço para vocês aí aquele like, tá bom? Que não vai congestionar a memória do celular de vocês, não vai atrapalhar vocês em nada e vai me ajudar muito, tá bom? Quem gostar do meu trabalho, gostar do vídeo aí, das informações, se inscreve no meu canal, ativando o sininho na opção para todos, gente. E quem quiser dar uma força maior, compartilha o vídeo com seus amigos nas redes sociais, beleza, gente? Então vamos lá, gente. Vou apresentar a uva para vocês aqui, tá? Aqui está ela, gente. É uma uva especial. É tão especial que o preço é mais ainda, viu? Ó, aqui está ela, gente. É a famosa uva zafira, tá? Que aqui no Brasil está conhecida como uva dedo de moça. Mas por que ela é conhecida como uva dedo de moça? Ó, como vocês estão vendo, ela é muito parecida com a pimenta dedo de moça. Por isso que ela também está sendo batizada aqui no Brasil como uva dedo de moça. Porque ela parece com a pimenta dedo de moça, gente. Tá bom? Para mim, é a melhor uva do mundo. A melhor uva que eu já comi até hoje, sem dúvida nenhuma. Gente, a origem dela é na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Eu até peguei aqui uma informação para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ela é originada nos Estados Unidos, especialmente no Vale do São Joaquim, na região da Califórnia, gente. Tá bom? Então, essa uva, ela foi criada lá. Ela veio aqui para o Brasil, né? E aqui está fazendo sucesso. Mas onde que ela está sendo produzida aqui no Brasil? Lá em Pernambuco, gente. Em Petrolina. Ela é produzida pela fazenda Labronier, tá bom? E ela é embalada pela empresa Doce Uva, né, gente? E ela é distribuída aqui no Brasil. Ela é distribuída aqui no Chagesp, em São Paulo, né? E para o Carrefour e o Walmart aqui no Brasil, tá bom? E até ela é exportada também para a Inglaterra, gente, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ela é uma uva top, muito boa. Como eu falei para vocês, para mim, a melhor uva do mundo, tá? Mas o preço dela é brincadeira. Aqui está ela, ó. Gente, aqui tem 500 gramas dela, tá? 500 gramas eu paguei R$40,00. O preço do quilo varia entre R$80,00 e R$100,00, tá? O quilo dela, mas não é barato não, gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena, né? Ela é uma uva sem semente. É uma uva de mesa, né? E maravilhosa. Muito suculenta, gente. Ela é tão doce, gente. Ela é tão doce que quando você morde ela, no finalzinho parece que você está comendo mel, tá? Tão doce e gostosa que ela é. Aí, gente. Ela é exclusiva da fazenda Labronier aqui no Brasil, tá? Ou seja, a muda dela não pode vazar. Ninguém mais pode produzir aqui no Brasil essa uva, a não ser a fazenda Labronier, tá? Porque ela é exclusividade. A exclusividade é tipo um contrato, tá? A muda não pode vazar e ninguém mais pode produzir, a não ser essa fazenda Labronier, que fica lá em Petrolina, Pernambuco. Lá em nosso Nordeste, né? Para você ver quanto que o nosso Nordeste é rico, é maravilhoso, né? E o maior plantio de uva, para quem não sabe também, aqui no Brasil, de uva de mesa, né? Que é a uva sem semente. É em Petrolina, em Pernambuco também. O maior plantio, o maior distribuidor de uva de mesa também está em Petrolina, em Pernambuco. Olha só como o nosso Nordeste é importante e é maravilhoso. Eu também sou nordestino, né? Sou de Monteiro, da Paraíba, da cidade de Flávio José e Magnífico. Então, está aqui, gente, ó. A maravilhosa uva Zafira, tá? Ela é batizada como uva Zafira, tá bom? E aqui no Brasil, ela está sendo conhecida como uva dedo de moça, por ela parecer com a pimenta dedo de moça, tá bom? Ó, maravilhosa. Beleza, gente? Gostaram do vídeo? Dá um like, esquece não, compartilha. Me segue aí, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.